Aí magenta, hoje eu vou pintar com a Júlia lá em Itajaí, novamente aí, vou estar usando Laranja, magenta, aqui tem os pretos, cinza, branco, preto transparente, vou levar um amarelo E um bege Areia Filha bela Chegamos no murinho A gente já pintou aí, do lado, agora acho que vamos destravar esse espacinho aqui Vamos ver, aí passa uma rapaziada Vou pegar esse canto aqui Deus me livre E aí E aí E aí E aí Aí agora construí em cima dessa base das letras aí A base das letras tá feita Vou preencher de lado Vou botar algumas conexões, algumas coisas a mais Para equilibrar mais o trabalho Vou botar algumas coisas a mais 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 Ficou muito bem preenchido Agora o contorno Boa tarde para vocês Beleza Tem gente que passou por lá e viu e me conhece Sim É, aí ó, agora vamos ver teu vulgo aí, mano Tamo junto, vou dar uma rodinha aqui Aí ó, tamo junto, hein, satisfação Até mais, até mais, pezão Até mais, pezão Magenta? Vou Ligeirinha, né? Vai catar minhas tintas, tudo já Agora vou pro preto transparente Esse aqui que tá torto que o carro passou em cima As letras já estão com bastante volume Qual que é a primeira letra? R Aí, tá certo? E a segunda? E, S, deve ser um K É, e lá em cima tem dois números Que número que é? J Não, é o número, é o número, o primeiro lá Aqui? É Número? Isso Olha, não sei Aqui é o número um E aqui é o dois Eles estão juntos É um doze É resk doze É, tem mais um grande ali na frente Vamos ver qual vai ser desse aqui E aí O que é isso? 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 É, eu vou passar aqui dentro sim. O que é isso? 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 Tem um ali na frente também, olha Olha esse, mais um aí para a ponta Mais um